Na Regional da Defesa Civil de Xancherê, a chuva deixou estragos e transtornos em pelo menos nove municípios. Eu vou pela internet comigo mais uma vez. Luciano Peri. Peri, boa tarde. Atualiza pra gente como está a situação aí. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, a Coordenadoria Regional de Defesa Civil em Xancherê realizou atendimento a nove municípios. Os principais municípios afetados na nossa regional é o município de São Domingos, onde teve alagamentos de grande intensidade. Pra que você tenha uma ideia, nós tivemos mais de 80 residências que foram afetadas de forma direta. E nesse momento nós temos mais de 360 pessoas que estão desalojadas. No município foram abertos cinco abrigos, três abrigos direcionados exatamente pra questão das mudanças das famílias que foram retiradas de forma preventiva e dois abrigos para famílias que possam ser retiradas em uma condição de elevação ainda maior da chuva. Pra que você tenha uma ideia, nessa madrugada, o monitoramento das chuvas que estava registrado, conforme os dados e as informações da nossa Coordenadoria de Monitoramento e Alerta, se intensificava na madrugada a chuva, né? E as equipes ficaram em campo quando se teve exatamente essa confirmação e uma chuva num curto espaço de tempo, em menos de duas horas, entre 30 e 40, chegando até 50 milímetros em quatro horas. Além do município de São Domingos, que decretou a situação de emergência, os municípios de Bom Jesus e Ipuaçu fazem um levantamento para um possível decreto de situação. É importante dizer que, além desses municípios, né, Eduardo, nós temos ainda os municípios de Galvão, os municípios de Bom Jesus, Passos Maia, São Lourenço do Oeste, Vargião e Xancherê, que tiveram alagamentos pontuais, danos em estradas do interior, diversos pontos do interior foram danificados pelas fortes chuvas, alguns pontos estão, como o exemplo de Passos Maia e Vargião, com acessos interditados, e no município de Ipuaçu, a SC 479 está interditada, devido à chuva ter passado sobre a ponte próximo ao frigorífico. Também na SC 155, no município de Xancherê, dois pontos de deslizamento, um ponto que já tinha ocorrido na semana anterior, estava em monitoramento e teve um agravamento. E um novo ponto neste local, afetando parte da rodovia. As estruturas da Polícia Rodoviária estão no local, fizeram isolamento, e as estruturas do Corpo de Bombeiro ajudam e auxiliam no atendimento dos afetados de forma direta em São Domingos. Tá certo. A expectativa para as próximas horas, Peri? A expectativa às próximas horas, segundo o nosso monitoramento, mostra que a chuva agora já diminui, e essa pancada de chuva que aconteceu dentro da manhã foi o que aumentou, de sobremaneira, já a chuva que havia concentrado na madrugada e no início da manhã. A partir do meio-dia, essa chuva diminui, principalmente na região oeste, já se deslocando para o meio-oeste. Temos a possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada, mas com menor intensidade. E a partir do dia amanhã, a gente já tem a condição de melhora do tempo. Situação que faz agora, que se mantém o monitoramento, porque, Eduardo, ainda nós temos vários pontos de chuva, que parou a chuva, mas o rio está aumentando, que é aquela chuva que deu na cabeceira, e ainda o rio continua aumentando. Então, até ter a parada da chuva e a estabilidade, demora algumas horas para que a chuva possa abaixar, os rios voltarem para a sua calha, e as pessoas começarem a voltar a fazer a limpeza e reorganizar as ações, as estruturas que foram danificadas. Muito bem. Peri, obrigado pela sua participação e atenção. Bom serviço a você e a sua equipe. E aqui o balanço sempre à disposição. Agradecemos e um forte abraço a todos. Obrigado.